Abertura O dia tá bonito Meu Deus, camadeira Para preparar A orquestra Que nota roda vai animar Vou atrás de mim Iba E ser igualção Que o som vai dar E quando a roda começar O ombro se esconde Você vai cantar Laiá, laia Laiá, laia Laiá, laia Layá, layá, layá Layá, 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 layá Tudo pra ficar em festa Ao fazer som dessa orquestra Eu mula-me a layá Layá, 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 layá Layá, layá, layá Layá, layá, layá Lele, 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 lele E a madeira é boa, beira em balde é boa É a que me dá pra lá, laia Lele, lele, lele Lele, lele, lele Quando eu vou pra marca, o dia tá bonito E eu vou chamar beira para preparar A orquestra que nossa roda vai animar Vou atrás de igreja, em feio do atambu E o som se vai dar e quando a roda começa O couro responde, você vai cantar Laia, 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 laia A roda tá animada, uma linda canção Eu vou cantar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti